Fala, criador! Beleza? Você já ouviu falar que existe calopsita de quase 10 mil reais? Você quer saber se isso é verdade? Se liga aqui no vídeo. E sem muita enrolação, já vou responder. Sim, existe calopsita que pode chegar, sim, até 10 mil reais. É uma parada, sim, que pode assustar você de primeiro, você aí que tá começando na criação de calopsitas, mesmo que nunca soube aí que tem aves tão caras assim. Sim, existem sim calopsitas de valor agregado muito alto. Assim também como existem ringnecks com valor muito alto, roselas com valor muito alto, periquitos com valor muito alto, agapornes e por aí vai. Isso aí depende da mutação da sua ave. E o valor dessa ave vai de acordo com a raridade que ela tem. É como se fosse aquelas figurinhas da Copa. Lembra que na última Copa tinha algumas figurinhas especiais? Tinha a figurinha do Messi, do Neymar, que era figurinha normal. Mas aí tinha uma figurinha diferente, com a foto diferente. Aí tinha uma figurinha bronze, uma figurinha prata e uma figurinha dourada. E cada uma delas tinha um valor diferente, por conta da raridade delas. A figurinha bronze tinha um valor, a prata tinha um valor acima da bronze. E a de ouro era uma figurinha um pouco mais cara. E assim funciona com as calopsitas também, da mesma forma. Aqui no meu criatório mesmo eu tenho aves que tem um valor agregado bem alto. E isso justamente por conta da raridade da mutação delas. Porque muitos criadores querem essas mutações, porém tem poucas no mercado. Então o valor vai subir. É aquela famosa coisa de oferta e demanda. Tem muita demanda, tem bastante gente querendo comprar, porém tem pouca ave pra se vender. Então o valor vai subir de qualquer jeito, entendeu? E agora eu vou te mostrar as mutações de calopsita que passam da casa dos mil reais. Então, bora lá. Primeiras mutações aí, que estão aí na casa dos mil reais, são as mutações fulvos. Pode ser encontrado um pouquinho mais barato, porém se encontra um fulvo sim de mil reais. Sendo fulvo bronze e fulvo cinzento. Sendo fulvo cinzento o prata recessivo. Passando delas, tem as mutações pastel face, cream face e a yellow cheek. Mutações que mudam a tonalidade da bochecha da ave. Quando a pastel face aí, girando em torno de mil e quinhentos, uma simples fator a dois mil e quinhentos. E uma dupla fator de dois mil reais até três mil e quinhentos. Cream face, a simples fator de dois mil e quinhentos até três mil e quinhentos. A dupla fator de três mil a quatro mil e quinhentos. E a yellow cheek, sexo ligado, que é a bochecha amarela sexo ligado. Gira em torno as fêmeas de três mil, quatro mil reais. E os machos por cinco mil reais. E passando dessas mutações de cor de bochecha, a gente vai pra duas mutações que mexem na melanina. Que são as duas mutações mais caras que tem de calopsita até o momento. Uma delas é a prata dominante, que a simples fator gira em torno de cinco mil reais até seis mil, sete mil reais. E a dupla fator, que gira em torno de sete mil, seis mil reais até dez, onze, doze mil reais. Uma prata dominante dupla fator, cara. E a mais cara que tem ainda não chegou no Brasil e é cara no mundo todo. Que é a mutação oliva. Que vai girar em torno, quando chegar aqui no Brasil, de quinze a vinte mil reais uma mutação. E essa mutação aí vai demorar muito de conseguir se estabilizar aqui no Brasil, porque é uma mutação recessiva. Então vai demorar pra caramba pra ter várias olivas aqui. Então esse preço aí, de quinze, vinte mil reais, vai durar aí durante uns seis, sete anos aí, facilmente. E agora que você chegou nesse ponto aqui, você olha e fala assim, Caraca, tem calopsita muito cara. E sim, existe calopsita de mais de dez mil reais. E também sim, tem gente que compra, tem gente que vai atrás. Eu mesmo crio maioria dessas mutações aqui, que eu citei aqui no vídeo. E tem gente sim que vem atrás, tem gente que compra. Então não é algo assim tão absurdo, meu Deus do céu. Fechado? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que tenha desanado as suas dúvidas. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra você receber outros vídeos como esse aqui. E se você quiser fazer parte de uma comunidade só de calopsitas, comigo e com outros criadores dentro, tirando as suas dúvidas, no primeiro comentário desse vídeo aqui, o comentário fixado, vai ter o link pra nossa comunidade do WhatsApp. E é isso, galera. Deus te abençoe. Jesus chama. Valeu! Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto